Carlos, o que tem acontecido? Eu formei um grupo coordenado pelo Afonso Celso Pastore, que é um dos maiores economistas do Brasil. E nós temos nesse grupo um núcleo e nós temos ouvido pessoas de diversos segmentos, diversas áreas. Eu não tenho revelado, Carlos, aqui vou até pedir desculpa, não tenho revelado os nomes, um a um, porque acaba ocorrendo daí um certo, vamos dizer assim, a pessoa acaba se tornando alvo de muita especulação na imprensa, a pessoa perde um pouquinho da sua zona de conforto. Isso acaba até impactando muitas vezes o trabalho dela na construção desses programas. Então, o que a gente tem feito? Esse grupo tem se reunido virtualmente, eu tenho participado das reuniões, infelizmente nem todas têm conseguido participar, mas quando não participa a gente grava, eu assisto depois. A gente tem tido temas lá como parte da economia macroeconômica, mas também política de emprego, combate à pobreza, saúde, educação na primeira infância, educação em geral, leilões e privatizações. Ou seja, a gente tem feito a lição de casa, para mim tem sido um grande aprendizado, e além disso a gente tem usado isso para construir o nosso programa. Agora, o que eu posso te assegurar, e eu nunca falto com a verdade, a gente tem chamado para esse grupo, para participar do grupo, para fazer as apresentações, os melhores nomes do país, nas respectivas áreas, grandes especialistas, que a gente quer fazer um projeto técnico extremamente consistente.